Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar Ela une todas as coisas, quantos elementos estão lá Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar, com o seu olhar Ela só precisa existir, para me completar Ela une o mar, com o seu olhar Ela só precisa existir, para me completar Ela só precisa existir, para me completar